É surreal. Naquele domingo lá, véspera, era o Botafogo em Cuiabá e na quarta-feira era o Botafogo em Palmeiras. E tava no programa, no domingo. Tava eu, o Mano, e o PVC. Você fez as pazes com o PVC? Claro que não. Você não vai fazer? Ele não pede desculpa? Ele pede desculpa com vírgula? Você vai fazer as pazes com o Mauro César? Não, mas agora é eu perguntando também. Aqui é legal, né? Pode ir, vai lá. Aqui é o bumerangue, velho. Vai e volta. A galera não sabe dessa briga. Não sabe? Não é pública? Não, eu falei com você só lá, no seu programa. Caralho. Ninguém sabe aqui que você brigou com o PVC. Não, só falei com o Sr. Mano. Liguei pro Sr. Mano no dia. O Sr. Mano falou... Não, tô brincando. Ele me pediu o teu telefone, inclusive, eu passei pra ele. Legal, vai ter agora um approach aí, né? É que eu sou obrigado... Eu consigo entender, porque você é um puta cara da paz. Boa praça, mas não briga com ninguém. O PVC também não, velho. Eu brigar, o Sr. Mano... Não é legal. Bem já. É normal, né? Bem já. Mas eles, velho. Não. O Dalai Lama com o Padre Marcelo, velho. Não é a... Eu conversei com algumas pessoas. Não é a primeira vez que o PVC dá dessas, entendeu? Mas eu desejo melhoras pra ele aí. Mas... Brother... Brother não dá, né? Não sei. Vamos ver. Mas foi um negócio tão grave assim? Não, mas foi babaca. Foi babaca, entendeu? E aí... Os dois foram babacas? Ele só. Ele foi. E aí o que o Edmundo fala, ele tem que sempre ter a palavra final. Se ele me pedisse desculpa numa boa, tava tudo certo. Mas desculpa com ressalva, aí não é... É a palavra final que o Edmundo falou lá. Eu te contei isso lá na tua live lá. Ah, é o que quando a gente brigava, era mais simples de resolver. Mas vocês, vocês não brigavam de verdade. O quê? Não. Caraca! Vocês brigavam no programa lá. Depois saíam de cabeça quente no corredor, mas no outro dia vocês estavam lá juntos. Eu não encontro o PVC. Tô cagando pro PVC. Não vejo ele. Não saio com ele. Entendeu? Não trabalho com ele. Então pode falar, eu armei uma hoje. Tá aí o PVC? Aí ia achar do caralho, mas ele não tem coragem de vir aqui. PVC! Entra aqui! Eu sabia que o Ben já tá doido pra me zoar. Já faz tempo que ele tá querendo me pegar com essa do PVC. Ele e o mano. Filha da puta do mano. Tá faz tempo. Esses dois tão querendo me pegar. Aí. Ele gosta de saber. Ele gosta de sacadilhar, né? Aí é dele. Mas eu não tô falando tudo aqui, pô. Tudo você não falou. Tô falando. Você foi polido aqui. Não, eu contei lá na tua live, eu contei. Mas aqui você não quer contar. Eu contei. Tá com medo que vira corte. Não, você quer me entrevistar? Pode vira corte. Não tem problema nenhum. Quer me entrevistar? Por favor. Então vai. Benjamin Muth, vai lá. Não, não, não. Não vou roubar. Não rouba o podcast de ninguém. Ó, só que a gente combinou até as cinco, hein? Não tem problema. Tá com medinho, trouxa? Tá com medinho. Tá com medinho. Receber você aqui. Eu te agradeço. No Deuzebra. Tamo bombando. Tamo recorde de audiência hoje. Tá bombando. Ô, Peixoto. Eu soube aí outro dia. Ih, lá vem. Que você... Não é verdade que você brigou com o PVC num bar em São Paulo? E foi uma briga. Até quem viu falou, opa, uma briga feia. Não, não é verdade, não. Eu não briguei com ninguém. Ele que brigou comigo. Mas o que que aconteceu assim? Qual foi o motivo? O estopim. Resumindo rápido? Não, fica à vontade. Começamos o podcast é meu. Começamos agora. Fica à vontade. Fica à vontade. Tem break aqui. Pode falar. Cara, é que o PVC, ele é um cara que ele fala uma... Ele escreve uma coisa e na vida real ele faz outra, entendeu? Inclusive, nessa semana, foi uma semana que ele criticou muito o Anthony lá por ter sido agressivo e ele é um cara que bebe e fica agressivo. É isso, entendeu? Encontrei ele no restaurante do meu brother. Isso também não faz diferença, mas teve aqui o Tom, o argentino. Você lembra dele? Sim, sim. Teve aqui e todo mundo lá batendo papo, se divertindo, tomando cerveja. As meninas... Acho que ele estava com uma rapaziada que era da ESPN, se não me engano, que ele manteve a amizade lá. E todo mundo dando risada na mesa, conversando. Quando eu cheguei, ele já estava meio mamado. E aí, batendo papo lá, a menina era, acho que, corintiana, começou a falar do Corinthians, que me viu na Corinthians TV e tal. Falei, pô, legal, pelo menos alguém nessa mesa aqui gosta do Corinthians, né, PVC? Não vai torcer contra o Corinthians lá contra o Chelsea de novo. Você falou isso? Falei. Ah, mas aí eu dou total ganho de causa ao PVC. É mesmo? Aí pode pegar no braço... Você jogou o PVC contra toda a torcida do Corinthians que estava... Eu jogou até duas pessoas! Contra duas pessoas, que são amigas dele. Que tensão, né, velho? Ele cai, né, velho? Não, mas eu conto. Mas eu conto. Eu não arrego, pô. Eu conto. Você beija um traíra do caralho. É porque ele é amigo do... Você foi provocada. É porque ele deve ter combinado com o PVC. Porque ele é amigo do PVC. Ele falou, eu vou lá no Alfinete. Não, é porque eu vou te falar, cara. Eu gosto... Não, aí o cara... O PVC não é um cara de... De briga, cara. De conflito. Não é a primeira... Eu fiquei sabendo que não é a primeira vez que ele tem atitudes agressivas. Mas eu respeito os mais velhos. Entendeu? O cara mais idade, né? Já bebendo. Então, eu respeito os mais velhos. Peguei minhas coisas e fui embora. Porque eu tava num restaurante de um amigo meu. Não vou fazer cena num lugar público. Eu falei pra ele. Eu falei, cara, você é pessoa pública, cara. Você tem que se dar um respeito, né? E aí, depois, ele ligou pro Sr. Mani. Me pediu desculpa. Mas a desculpa é com muito porém. Então, não tem... Ou o cara pede desculpa, ou não. Mas qual que foi o porém? O cara falou, não, ó... Queria te pedir, filho da puta. Você tá fazendo igual, eu faço em cana. Fica quieto. Não, eu conto. Chega. Chega? Chega. Não, eu só quero saber qual que é a vírgula, o porém. Não, cara, liga pra pedir desculpa. Mas fala, ó... Quero te pedir desculpa, mas você também não tem o direito de falar o que você me falou. Eu falei, não, peraí. Você tá me ligando pra me censurar ou pra pedir desculpa? Desculpa é desculpa. Beleza, morreu. Agora, desculpa com mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Aí, pra mim, não é desculpa, bem, gente. Entendeu? Agora, Mauro César, o grande jornalista da rede Jovem Pan. Rapaziada.